É o que? DJ Leozinho? Cê é louco! É ele que tumultuando os baile, vai segurando! Ô novinha tão sensual, desce e desliza por cima do pau Me faz um favor, vem relaxa e me xiga Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Se concentra na pica, vai relaxa na pica Vem menina na pica, vai de novo na pica Ô novinha tão sensual Vem se encar, vem que caca Vem se encar, vem que caca Ele tá de pele 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 Vem se encar, vem se encar, vem se encar, vem se encar Vem que caca, vem se encar Vai desce meninas, tá legal É seguido descendo, sensacional, fenomenal Desce e mata na postura, mata na postura 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 Bebe mais, fica bem louca Pro brisola tu desce Bebe mais, fica bem louca E pro tenta tu desce Tu desce, tu desce, tu desce, tu desce Que ela senta prendendo piru Ela sobe travando e na pica Ela mexe Ela sobe travando e na pica Ela, na pica Ela, na pica Ela mexe Ela senta prendendo piru Ela sobe travando e na pica Ela mexe Ela senta prendendo piru Ela sobe travando e na pica Ela, na pica Ela, na pica Ela, na pica Ela mexe Espero que serve Galança funk Épica Moleque que predomina No YouTube è terrorista No YouTube é terrorista Tamo junto Tá ligado